Dessa vez, não é só teoria. Mephisto tá entre nós. Loquias, antes de continuarmos esse vídeo, eu preciso dar um recadinho rápido. Nós estamos acostumados a falar aqui no canal de quadrinhos de filmes e séries. E nesses universos, nós encontramos vários heróis e vilões que se aproximam demais da nossa realidade. Mas, na vida real, é a Calvície, o grande vilão pra muitos homens por aí. E é mais comum de acontecer do que se imagina. Sério, se você não sabe, cerca de 50% dos homens sofrem de queda capilar. E não só os mais velhos não, tá? Jovens também. E isso acaba trazendo problemas principalmente ligados à autoestima. Pois é aí que entra a Manual. Uma empresa que oferece um tratamento personalizado, individual e comprovado contra a Calvície. Feita por uma equipe médica especializada. Ao contrário do que muitos imaginam, o tratamento é bem simples. É seguro e o melhor de tudo, funciona de verdade. E pra sua comodidade, esses produtos aqui da Manual chegam com frete grátis, em uma embalagem super discreta. E podem ser adquiridos sem que você precise ir até uma clínica, ficar esperando atendimento e tal. É a oportunidade perfeita pra você, que não tem muita paciência pra tratamentos mais complexos. De voltar a se sentir bem, de se cuidar, de melhorar a sua autoestima. Já que a Manual funciona tanto pra prevenir, quanto pra reverter a queda capilar. Então se você notou que já começou a ter queda de cabelo, ou se já se encontra em um estado avançado. Entra no site da Manual, dá uma olhadinha pra saber direitinho como começar a resolver esse problema. Porque fazendo o tratamento prescrito corretamente, os resultados já começam a aparecer a partir do quarto mês de uso. E quer saber mais? A Manual vai te dar 40% de desconto no seu primeiro pedido pro seu tratamento de queda capilar. Coloca lá, loquia 40. Vou falar de novo. Loquia 40. E ganhe 40% de desconto. Mas corre, que é por tempo limitado. O link tá aqui na descrição. Clica no link aqui. E deixa a Manual ajudar você a enfrentar esse grande vilão da sua vida. Muito obrigado, Manual. E vamos voltar pro vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia. E o Mephisto pode finalmente estar chegando no UCM. Universo Cinematográfico da Marvel. Porque agora temos fontes confiáveis dizendo isso. E um ator muito interessante no papel. As coisas que isso significa pro futuro das séries e dos filmes são muito empolgantes. Porque o Mephisto não simplesmente simboliza um personagem que tá ali no meio sobrenatural da Marvel. Mas sim, ele conecta vários super-heróis. E a aparição dele, já na série da Coração de Ferro, pode sinalizar até que o motoqueiro fantasma tá perto de chegar. Nós começamos a especular sobre o Mephisto em WandaVision. Porque pistas dele pareceram estar aparecendo por lá. E afinal de contas, nos quadrinhos, foi o Mephisto que tava por trás da criação dos filhos da Wanda. Na primeira história dela engravidando e tendo lá os filhos com o Visão. Isso tudo aconteceu através de um servo do Mephisto e não através dele diretamente. Daí depois, no episódio 1 de Loki, apareceu um vitral com um demônio. E aí, pronto, mais pistas pra Mephisto. Ou seja, a Marvel tava colocando várias pistazinhas pra esse personagem. E como eu já comentei, ele é muito importante porque ele conecta vários super-heróis. Mas quem é Mephisto nos quadrinhos e o que ele fez? Uma das coisas mais importantes que ele fez foi se inscrever aqui no canal, ativar as notificações. Então, pô, se inscreve aí, me dá uma força, pô. Se você for novo aqui, se torne parte da família Loki. Eu adoraria ter a sua companhia aqui com a gente nos próximos vídeos também. E se você já for parte da família Loki, meu, muito obrigado. Meu grande abraço e deixa o seu like aí pra ajudar no vídeo, beleza? Bom, o Mephisto foi criado por Stan Lee e o John Buscema. E apareceu pela primeira vez numa história do surfista prateado, em 1968. Ele é um demônio extradimensional de origem desconhecida. Governante de uma dimensão de bolso que ele chama de Inferno ou Hades. Curiosamente, Mephisto permitiu que as pessoas acreditassem que ele é o próprio Satanás, o Capirotão. No entanto, é importante frisar que ele não é exatamente o Capirotão bíblico. Nem é o diabo real, como o retratado pelo judaísmo e pelo cristianismo. Mas sim, é uma outra entidade que se aproveitou dessas histórias. O Mephisto tá sempre buscando novas almas pro seu reino. Ele busca atender a vontade do seu alvo pra, em seguida, conseguir escravizá-lo. Talvez o personagem que é vítima mais popular do Mephisto nas HQs tenha sido o Johnny Blaze, motoqueiro fantasma. E é por isso que toda vez que se fala em Mephisto, logo se pensa em motoqueiro fantasma. Porém, ele também teve outras participações emblemáticas em outras histórias da Casa das Ideias. Por exemplo, o Mephisto fez com que o mundo esquecesse que o Peter Parker era o Homem-Aranha. Da mesma forma que o Doutor Isenho fez nos cinemas em Homem-Aranha sem volta pra casa. Nos quadrinhos, ele basicamente se ofereceu pra salvar a Tia May, que tinha sido baleada em troca do amor do Peter e da Mary Jane. Como consequência, todos esqueceram a identidade do Peter como Homem-Aranha. Que foi uma coisa que ele tinha revelado pro mundo no arco da Guerra Civil dos quadrinhos de 2005. Na verdade, algum tempo depois, a Marvel meio que mexeu nessa história e disse que, na verdade, o que apagou da memória do mundo, o conhecimento que o Peter Parker era o Homem-Aranha, foi um conchavo do Doutor Estranho com outros personagens. Porém, isso aconteceu exatamente no momento do acordo com o Mephisto. Então, isso foi o famoso retcon, sabe? A Marvel querendo mexer numa história previamente estabelecida. Inicialmente, todo mundo acreditava que era o Mephisto que tinha feito isso e tava tudo bem. Bom, o Mephisto também tava envolvido na gravidez da Wanda, como eu mencionei anteriormente. A feiticeira Escarlate descobriu que os seus filhos não eram reais e sem fragmentos da alma do Mephisto. E isso é só a ponta do iceberg, porque esse personagem pode se envolver em muito mais coisas. E daí que nós entramos no rumor confiável, tá? Que fala sobre, finalmente, a chegada do Mephisto no UCM. Foi confirmado por um informante que o ator Sacha Baron Cohen se juntou à produção da série da Coração de Ferro como uma versão do Dormamo. Porque, afinal de contas, o Dormamo nos quadrinhos foi a entidade que concedia os poderes dos artefatos do Capuz. Capuz que, como foi oficializado pela Marvel, vai ser o vilão da série Coração de Ferro. Fazendo um embate aí na história entre a magia, representada pelo vilão, e a tecnologia, representada pela Riri Williams, a Coração de Ferro, na produção. O Dormamo é uma entidade que já apareceu em Doutor Estanho 1, numa forma monstruosa, né? A gente só viu a cara dele. Porém, nas HQs, ele realmente tem a forma humanoide também, o que se encaixa nisso aí. Então, o Dormamo poderia aparecer na série da Coração de Ferro de um tamanho mais humano, digamos assim. Porém, entretanto, todavia, contudo, aí que as coisas mudam. Já que, logo em seguida, o informante atualizou o seu rumor, dizendo que suas fontes tinham informado que o Sacha Baron Cohen não seria o Dormamo coisa nenhuma, na verdade. Mas sim, o Mephisto na série. E, pra completar, essa informação foi corroborada por duas outras fontes com credibilidade. Não são aquelas fontes, tipo aqueles sites que, quando publicam uma coisa, a gente já pode carimbar como oficial, sabe? Nossa, oficial! Mas, são informantes que acertam coisas com frequência, que nós acompanhamos aqui no canal. Então, assim, se dois dessas informantes estão dizendo que estão ouvindo a mesma coisa, hum, sabe aquela expressão antiga? Tem caroço nesse angu? É isso. É muita gente falando a mesma coisa, o que reforça as chances disso ser real. Com essa informação, basicamente, a origem do capuz vai ser alterada. Porque, nos quadrinhos, Parker Robbins atirou num demônio que estava sendo invocado num depósito que ele invadiu, e roubou os artefatos daquele demônio lá. Eventualmente, como eu tinha contado anteriormente, foi descoberto que os tais artefatos eram de origem do Dormamo. Mas, aparentemente, agora no UCM, o vilão capuz vai fazer um pacto direto com um demônio para conseguir o capuz e os poderes. E esse tal demônio será o Mephisto. Não é a primeira vez que a Marvel faz uma adaptação assim, e eu devo dizer que essa alteração vai deixar essa história melhor que a original. Outra coisa que vale muito a gente comentar é sobre a escolha desse ator, o Sacha Baron Cohen. Ele é muito intrigante, porque, além de ator, ele é um grande comediante. O trabalho mais famoso dele é em filmes como O Ditador e os filmes Borat, onde ele faz uma comédia de vergonha alheia interpretando um personagem além dos limites, na frente de pessoas reais que não sabem que ele é um personagem. Quem conhece o trabalho desse cara tá ligado como é surreal o trabalho dele. Então já dá pra gente imaginar que tipo de Mephisto ele interpretaria, sabe? O próprio Victor, que trabalha comigo, apontou uma coisa muito interessante. Com essa bagagem toda, o Sacha poderia ser um Mephisto estilo o capiroto de meninas superpoderosas. Todo espalhafatoso, escandaloso, bem diferente do Mephisto dos quadrinhos, mas ainda assim, deixando uma impressão bem forte. E agora, com isso tudo em mente, a gente precisa entrar na parte das teorias. O que o Mephisto pode trazer pra saga do multiverso agora? Bom, primeiro, será que ele poderia trazer a Feiticeira Escarlate de volta? Se ela tivesse morrido de fato lá em Doutor Estão e no Multiverso da Loucura. Poderia ele ter alguma relação com o Dark Holds e daí ele ter interesse de se vingar dela de alguma forma? Ou então, ela poderia ter ido parar lá no inferno, na dimensão dele, por conta de tudo que ela fez enquanto estava viva? De todo modo, imaginar uma Feiticeira Escarlate voltando à vida como uma emissária do Mephisto seria espantoso e maneiro demais. Nos quadrinhos, vale dizer, ela já apareceu incorporada, mas por outra entidade que não o Mephisto, e sim o Keton. Seria mais uma adaptação que a Marvel poderia fazer sem problemas. Outra coisa que o Mephisto poderia trazer, logicamente, é o motoqueiro fantasma, como a gente já conversou. Aliás, ele poderia trazer mais de um motoqueiro fantasma, além do Johnny Blaze, tem também o Robbie Reyes, com o carro dele. Ambos o motoqueiro fantasma e o motorista fantasma hoje nos quadrinhos são bem populares. E considerando a história dele com o Peter Parker, será que ele poderia desfazer o Feitiço do Doutor Estranho sobre o Peter? Ou pelo menos algo similar? Se o Peter Parker, de repente, se encontrar em uma situação desesperada no UCM em breve, ele poderia fazer algum pacto que o colocaria em uma situação mais desesperada ainda. Mas tem muita história do Homem-Aranha a ser adaptada e eles não precisariam recorrer a Mephisto. Enfim, só no mundo sobrenatural da Marvel tem muita coisa a ser explorada. O que é certo é o seguinte, Mephisto é um personagem que não é passageiro. Uma vez que ele chegar, vai ser para ficar e para aparecer em várias produções por vir. Comenta aqui o que você acha disso tudo, vamos trocar uma ideia a respeito. Dá uma olhada aí o que o pessoal está comentando sobre essas novidades. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.